Música Na última semana a intenção de compras cresceu 8,43% em Varginha, segundo o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. O aumento coincide com o início do horário especial de atendimento no comércio varejista e o setor deve tomar mais uma injeção de ânimo nos próximos dias, quando a segunda parcela do 13º salário entrar em circulação. Parece que este Natal vai ser mesmo das lembrancinhas. Preço baixo e pechincha estão em alta. Ah, vai ter que ser lembrancinha, né? E pra isso já tá pesquisando, pra achar um preço melhor? Já tô pesquisando. Tem que saber comprar, né? Mas não pode deixar passar em branco, né? Não, uma lembrancinha de coração, tá bom. Até agora, em conversas com comerciantes da cidade, a tendência é que se gaste. Se presenteie mais pessoas com presentes mais baratos. Até agora, a perspectiva é essa, né? Um ticket médio um pouco menor, mas com mais presentes. E apesar do perfil mais econômico do consumidor, esperado para este ano, a Associação Comercial da Cidade tem boa expectativa com o Natal 2014 para o comércio local. A gente faz muitas campanhas para antecipação de compras, mas a gente sabe que já é um hábito do virginhense e do brasileiro deixar para a última hora. Aqui em Varginha tem uma coisa interessante, né? As ruas ficam lotadas à noite, nos dias finais. Então, os amigos se encontram, vem muitos jovens. As famílias trazem seus filhos e o pessoal faz um lanche e passeia. Então, cria realmente um clima gostoso, né? É gostoso trabalhar, é gostoso consumir nessa época e realmente fica um clima muito bom. A média de consultas ao SPC por dia em Varginha gira em torno de 700. Somente ontem foram quase mil. Isso já mostra a mudança de comportamento no consumo aqui na cidade. Até o momento, comparando esse ano com o anterior, as vendas cresceram 8,43%. A gente diz as vendas, mas nós não temos esse dado concreto. A gente se baseia porque o SPC diz que as intenções de compra aumentaram. Então, em geral, quando a intenção de compra aumenta, é porque o comércio já deu uma reagida e o dezembro começou muito bem. E para aquecer as vendas de fim de ano, uma associação comercial promove uma campanha que vai sortear um carro zero quilômetro. Esse ano, ainda com a promoção que a associação fez de sorteio de um carro, as pessoas estão gostando muito. Porque em qualquer compra, você ganha um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro e tem mais de 200 lojas da cidade participando. Então, é um atrativo a mais para o consumidor. Hoje foi o primeiro dia do desfile do Papai Noel da CIVI, que percorreu algumas ruas, das 3 às 5 da tarde. Nesta terça-feira, aproveite o expediente do comércio, vai até às 10 da noite. Amanhã, a previsão é de sol e tempo firme no sul de Minas. Confira a previsão completa para todos os estados da região sudeste do país. Nesta quarta-feira, uma massa de ar seco vai predominar em áreas da região sudeste. Grande parte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e centro-sul do Espírito Santo vão seguir com predomínio de sol e sem expectativa de chuva. No norte mineiro, o dia fica cheio de nuvens e chove a qualquer momento do dia. Nas demais áreas da região sudeste, o predomínio será de sol e só são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. A mínima prevista é de 15 graus em São Paulo e 19 graus em Belo Horizonte. Máxima de 29 graus em Vitória e 31 graus no Rio de Janeiro. E de acordo com o Instituto Climatempo, não deve chover nesta quarta-feira. O dia pode ser de sol com algumas nuvens e temperatura entre 18 e 31 graus em nosso município. Amanhã haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica em algumas ruas dos bairros Pinheiros e Vargem, além de áreas na zona rural. Confira os horários e locais. Na quarta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, no bairro da zona rural, Malhador, Bertoldos e Coqueiros. Na quarta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, no bairro Vargem, rua Domingos Dominguito, número 328, rua Antônio Benevido Oliveira, do número 85 ao 155, e na rua Antônio Bregalda, entre os números 1.035 e 1.375. Também na quarta-feira, só que das 2 às 3 e meia da tarde, no bairro Pinheiros, a Lameda das Laranjeiras, do número 33 ao 127, a Lameda dos Cravos, entre os números 15 e 52, Praça dos Geraçóis, entre os números 1 e 86, e a Lameda dos Manacás, entre os números 13 e 184. E durante esse período, equipamentos e rede elétrica devem ser considerados energizados. Na manhã desta quarta-feira, o governo municipal reinaugura as instalações da Escola Municipal Rural José Pinto de Oliveira, localizada na Fazenda Pinhal. A obra contou com a troca de telhado, substituição da caixa d'água, construção de banheiro para os professores, instalação de espelhos na sala de educação infantil e dança, pintura interna e externa, pinturas artísticas com desenhos infantis, troca de portas e fechaduras, além da substituição de vidros e manutenção de tacos nas salas de supervisão e de professores. A reforma contemplou ainda a instalação de ventiladores, troca de lâmpadas e luminárias, reforma e ampliação da cozinha, construção de pátio e área para servir a merenda, ativação do laboratório de informática, aquisição de parquinho, manutenção hidráulica, nova captação de água, troca de bomba, desmembramento de rede elétrica e substituição da rede de esgoto. A solenidade de reinauguração vai acontecer a partir das 9h30 da manhã. A Soarte, Janete Finarte, Minarte, Associação Virginense de Atenzãos, Grupo Arte, Associação dos Vendedores Ambulantes, CDCA e Mães do Colégio Batista. Essas são as entidades que aceitaram o convite para a maior feira de produtos locais já realizada no município. A abertura foi na tarde de hoje, como mostra o repórter Agnaldo Montesso. De hoje até o dia 24 de dezembro, a Praça do E.T. vai estar assim, tomada por estandes. É a primeira feira natalina de economia criativa. É uma realização da Fundação Cultural do município de Varginha. Além desses estandes que estão tomados por artesanato, a gente vai ter apresentações culturais ali na concha acústica Mariângela Calil e uma praça de alimentação muito bem montada. Então não perca, a gente vai agora conhecer alguns estandes para você escolher melhor a sua compra. Aqui no espaço destinado à Patrícia e à família dela, a gente vai encontrar alguns produtos feitos em gesso, outros em madeira e também em cabaça. O destaque são essas crianças que foram feitas em gesso, todas pintadas e que estão sentadas em um banco de madeira que foi customizado. E aqui na barraca da Dona Bete, a gente vai encontrar galinhas da Angola feitas em cabaça, pano de prato e puxa-sacos, além de vidros que foram customizados. E o Centro de Desenvolvimento da Criança e Adolescente Varginha, o CDCA, também está aqui na primeira feira de economia criativa. Todos esses produtos foram feitos pelos jovens, que são atendidos pelo Propac. E se você quer tapetes feitos em crochê, você deve vir aqui ao estande do Sr. José Silveira e da esposa dele, a Dona Denise. Todos os tapetes foram cuidadosamente feitos para enfeitar a sua casa. Ao meu lado está o prefeito Antônio Silva, o diretor-superintendente da Fundação Cultural do município aqui de Varginha, o professor Francisco Graça de Moura, que acabaram de fazer a inauguração da primeira feira de economia criativa de Natal. Eles vão falar um pouco comigo sobre essa feira. Professor, é muito trabalho do senhor, então, e vão ser muitos dias, do dia 16 de hoje até o dia 24, com muito artesanato, muita gastronomia, muita arte aqui no Centro de Varginha. Nós estamos hoje decretando a sustentabilidade do Programa de Economia Criativa de Varginha, o primeiro município brasileiro a ter um sistema municipal de economia criativa. Relembro que seis meses antes de ser lançado o candidato, o prefeito Antônio Silva compareceu a uma reunião no galpão da Vila Mendes, quando ouviu pela primeira vez eu abordar a questão da economia criativa. Quando terminou a reunião, ele se aproximou e disse, professor, esse tema me interessou profundamente e realmente interessou tanto que depois ele deu todo o apoio para transformar este programa num dos pilares da política pública de economia do município. O dia de hoje assinala essa grande vitória que nós estamos marcando para o município de Varginha, colocando na economia da cultura 120 artesãos, 15 pessoas da área de gastronomia e bandas conjuntos, etc. Professor, muito obrigado pelas informações. Prefeito, o que o senhor acha de ver o centro da cidade tomado por artesanato, por arte, pela cultura? Varginha efervescente? Varginha culturalmente efervescente? Bom, eu acho que é uma oportunidade pioneira, inédita na nossa cidade e que tem realmente no fundo uma condição extraordinária porque ela resgata um compromisso que assumimos na campanha eleitoral da maior seriedade que é a inovação. E a nossa Fundação Cultural, dirigida pelo professor Francisco, ela tem se mostrado na vanguarda dessas inovações, inclusive com essa iniciativa que aqui está, valorizando o nosso artesanato, valorizando os nossos artesãos, dando a eles condições, inclusive, de apresentarem os seus produtos de uma forma bastante ampla e, como eu disse, de uma forma inédita na nossa cidade. Isso deve ser valorizado e é um evento que vem para ficar porque ele se integra à nossa comunidade e, de uma maneira ímpar, ele resgata esses valores que são da arte e da cultura e é um compromisso do professor e meu de que nós queremos fazer uma verdadeira revolução na cultura varginhense. Prefeito, muito obrigado pelas informações. Então, não perca, o evento começa hoje e vai até às 10 da noite. Agnaldo Motesso para o Jornal Cidade. Obrigado, Agnaldo. A primeira edição da Feira Natalina de Economia Criativa de Varginha é uma realização do governo municipal através da Fundação Cultural com apoio de empresas locais. Alguns estudantes do Colégio Senesista Catanduvas de Varginha têm um presente especial para entregar a familiares e amigos neste Natal. Eles participaram de um projeto musical que resultou em um CD com canções gravadas pela turma. Veja como foi essa história na reportagem de Euclides Oliva. O trabalho foi idealizado e coordenado por este professor de filosofia. Garimpou talentos entre os alunos dele que cursam o ensino fundamental no Colégio Catanduvas, em Varginha para gravar um CD de músicas com tema natal. O céu vai me dizer Fácil não é, mas a gente foi descobrindo ao longo do tempo alguns talentos também convidamos alguns artistas daqui da região para poder participar do CD e aí a gente foi gravando à medida que as coisas foram acontecendo. Os estudantes Túlio e João Carlos contam que vivenciaram uma experiência no mínimo inovadora gravar um CD ainda bem jovens. Você gostou do resultado final na hora que você pegou o CD em mãos? Adorei. Foi muito legal a apresentação e o CD. Foi a grande confraternização entre os alunos e o povo da plateia além da apresentação que a gente fez. Todas as músicas foram compostas pelo professor e gravadas na casa dele num estúdio particular. Cada estrela tem seu papel. Para a estudante Marcele, que sonha em seguir a carreira de cantora, participar do CD e cantando, foi uma experiência inesquecível. Foi muito legal porque eu aprendi bastante coisa. Quando eu crescer eu quero seguir uma carreira de cantora e isso me ajuda bastante para eu treinar e para eu aprender muito mais coisa porque o nosso professor, ele é ótimo porque ele gasta o tempo dele, ele tem muita paciência com a gente para a gente poder aprender. A música é uma linguagem universal, ela toca os corações. Então através disso melhora a disciplina, o envolvimento dos alunos, o vínculo entre eles e leva a mensagem que nós queremos, né? A construção de um mundo bem, bem melhor do que esse que nós estamos vivendo. Porque a gente quer fazer um mundo melhor e a gente acredita que é possível fazer isso através de pequenas atitudes e elas podem transformar o mundo. E quem estiver interessado em conhecer esse trabalho pode entrar em contato com a escola pelo telefone 3690-8900. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Cidade. Obrigado pela audiência. Eu volto com você na quinta-feira. A TV Princesa segue com a programação da Rede Minas. Para você um forte abraço, uma excelente noite e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri